Bem, eu comecei no Monte Líbano, na categoria Mirim, eu tinha 12 para 13 anos, em São Paulo é diferente do Rio, aí com 12 anos eu joguei a categoria o ano todinho de Mirim, fui muito bem já, foi um destaque da minha categoria, e aí no ano seguinte joguei infantil, com o André Germano, porque no Mirim na verdade eu jogava com o Vinícius Lousada, e aí no ano seguinte eu fui jogar com um cara que me selecionou lá no Centro Olímpico, e aí a gente foi campeão estadual, e aí no outro ano acabou o Monte Líbano, né, todas as categorias de base, e o Vinícius foi para o Corinthians, e aí me levou, levou alguns jogadores do... E aí eu fui jogar no Corinthians, categoria de base, e aí foi um ano que eu praticamente explodi assim, né, porque eu jogava praticamente três categorias, eu era muito fominha, eu treinava três categorias, e ainda tinha o treino do adulto que eu ficava ali olhando os caras jogar, e foi aonde praticamente eu explodi assim, aí também, eu fiquei dois anos no Corinthians, aí acabou o Corinthians, aí fui para o Bauru... Quer dizer, ele já entrou, ele acaba, ele zera... Vou perguntar para você, quantas vezes você já escutou essa história que eu... Ah, é legal... Eu sou a pessoa de fora, né, eu sou a pessoa que fala sobre esporte, eu não... eu joguei até os 19, então assim... mas todo mundo que vem aqui e que jogou de adulto, não sei o que, é a mesma história, eu era fominha, eu treinava menino, eu não sei as categorias, porque muda, e eu ficava assistindo o jogo do adulto para ver se saía um lugar para eu entrar. Você, o Savinho, Marquinhos, meu pai, todo mundo que a gente chama... A Ellen, todo mundo! Cara, mãe, eu era muito fominha, eu praticamente saia da escola e voltava para casa, era 10 horas da noite, na época do Corinthians, porque eu jogava três categorias e ainda fazia banco do adulto. Então, foi ali... Você passava o dia inteiro! Basquete na veia. Gente, até hoje, né, eu não vou mentir. Hoje em dia, eu não treino tanto quanto eu treinava naquela época de moleque, até porque nosso calendário é muito difícil, então o meu foco é treinar bem ali uma hora e meia, para recuperar, para seguir jogando, né? É, agora você consegue, você tem que otimizar mesmo, porque, né, é questão também do corpo, né? O corpo, ele cobra a conta, não tem jeito. Você vai ficando mais velho e você aprende também, né? Porque você olha para trás, quantos treinos você olhava o que você fazia e falava, mas por que eu fiz aquilo? Você podia fazer outra coisa, agora você já sabe. Mas vocês acham que hoje em dia, com a internet, aqui eu vou jogar aí uma, sei lá, vou jogar uma bomba atômica aqui. Por exemplo, vocês eram, quando que foi isso, que vocês eram infanto e juvenil? Nossa! É, vamos aqui na data. O meu foi 90, e infanto, 16, ela... Mas não tinha internet. Não tinha internet. Então, e aí, por exemplo, você passava o dia no clube ou, sei lá, o dia inteiro, hoje em dia, os meninos, as meninas fazem isso, vocês acham? É uma época totalmente diferente, né? É. É, realmente, na nossa época era o Nintendo 64 lá, que estava bombando. Então, mas eu acho que no meu caso mesmo, eu tinha botado na cabeça que eu queria ser jogador, né? Eu lembro até um dia, cara, esse dia eu nunca vou esquecer. Eu, como eu falei, eu jogava infanto, cadete e juvenil. E aí eu morava na República, perto do Corinthians, né? E a gente ia sempre resenhando, assim, a gente tinha a comida lá da tia lá, que era perto da nossa República, a gente ia sempre resenhando, né? E um dia eu fui, o papo foi NBA, assim, e eu acabei soltando na roda, não, um dia eu vou jogar na NBA. Aí os caras, ah, o que você tá falando? NBA, o que que eu quero, velho? Eu, para, velho, você é mala pra caramba, me tirou, do que não sei o que, né? E aí eu encontro meus amigos da época, um mora na Califórnia, o outro parou de jogar, a gente, pô, você lembra aquele dia e tal, de vocês dando risada, não sei o que? Cheguei lá, velho. Olha lá, qual o seu signo? Qual o seu signo? Gêmeos. Ai, meu Deus! Tá vendo?